Música Participar aqui do curso sobre a discussão das políticas públicas é algo de tamanho e importância para poder capacitar, aprender, trocar experiências sobre essa importante ferramenta que é as políticas públicas que discutem todas as questões que envolvem a nossa sociedade, as pessoas e toda a humanidade. E a minha expectativa é que possa aprender cada vez mais e poder também partilhar todo esse conhecimento, experiências, culturas em outros lugares que eu vou me manifestar, vou participar. Música